Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Certificast, o primeiro podcast de tecnologia da informação voltado para carreira e certificação. É isso aí. Mais um Certificast começando agora. Seja muito bem-vindo mesmo. O papo de hoje é sobre carreira cloud, totalmente. A gente está falando de TI o tempo todo. Então, para você que tem interesse nessa área, o papo hoje é como você conseguir subir nessa carreira. É possível aprender sozinho? Muitos me perguntam. Muitos e muitos me perguntam mesmo. E é exatamente isso que a gente vai debater. Quais são as minhas dicas a respeito disso. Você se considera um autodidata, uma pessoa que realmente consegue pegar, estudar, se dedicar e mandar ver, tirar uma certificação? Então, vem comigo que hoje tem coisa boa para você aqui. Beleza? Bom, quem está vendo aqui no replay? Hoje é dia 27 de agosto de 2020. 20 horas e 20 minutos, precisamente aqui o nosso 2020 agora. 2020, né? 2020. Então, você que está no replay aí, não esquece de já pegar e assinar o canal. Coloca aí, se inscreve no canal, liga sininho e participa aqui no próximo vídeo que você assistir com a gente. Beleza? No próximo live, né? Próxima live. E agora, você que está online, já coloca aí da onde você está falando para eu saber e dar um salve aí na sua cidade, na sua região. Já estou vendo uma galera que entrou antecipadamente aqui. Eu avisei lá no nosso Telegram, né? Aliás, quem não está no canal ainda, entra logo lá. Tem um linkzinho na descrição aqui. Zeca Nunes.com.br Telegram. Você já faz parte também dessa comunidade que acontece lá. Eu aviso tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer e tem coisa boa vindo por aí, tá? Eu quero já dar spoiler aqui hoje. Nem deveria, mas eu já vou dar esses spoilers sim. Então, um salve aqui para o Vanderson. Ele está aqui em São Paulo, né? O Vanderson. Cadê? Boa noite. Ok, beleza. Um salve também para o Alexandre Roosevelt. Ah, o Gilvan está aqui na área também. Boa noite para o Gilvan aqui de Pirituba. Está aqui pertinho. O Vanderson está aqui. Ah, o Alexandre está lá em Lisboa. Verdade. Lembrei. Ele já estava participando de outras lives aqui com a gente também. E ele, olha que privilégio, né? O cara lá em Portugal. Lá em Portugal participando aqui. Que legal. Que horas são aí? Só para a gente saber. Só para ficar. Bateu a curiosidade agora aqui. Um abraço aqui para o César também. Olha só. O César é super autodidata. Ele, inclusive, é professor. MCT aí, né? E realmente, essa é uma tarefa para quem realmente acha que pode. Manda ver, cara. Acho que é o ponto mesmo. Eu me enquadro um pouco nisso. Eu já fiz muito curso. Mas tem muita coisa. Ainda mais em tecnologia, né? A gente vai fuçando, se virando, batendo cabeça. É claro que é um processo, né? Mas dá para fazer. legal. Muito bom. Um salve para o Alex também. Alex Lima. Um salve lá para Guarulhos. O Arthur Rosa está lá. Está aqui perto também. Ah, o Vandes está aqui na Zona Sul. Grajaú. Isso, meu. Tinha esquecido. Mas está aqui pertinho também. Poxa vida. Olha a Adriana. Adriana Couto está na área também. Mandando um oi. Que beleza. Está lá em BH, hein? Um grande beijo aí para a Adriana. Muito bem. Olha o Alexandre falou que lá em Portugal são meia-noite e 23. Caramba, não dorme não? Então, é. Profissional de TI tem disso, né? A gente não precisa dormir tanto assim. Muito bem. Beleza. Então, vamos lá na nossa pauta. Vou respeitar a nossa pauta aqui para a gente trazer mais informações que sejam realmente valiosas e que a gente consiga tirar proveito. Eu tenho um método, né? Eu tenho o meu próprio método. Já fiz muita prova de certificação. Já tirei muitas, né? Já reprovei em prova de certificação também. Isso me confere um algo a mais. Quando você reprova, você pega, você aprende muito mais do que o cara que passa da primeira vez, tá? Porque é isso. Vai ter que estudar de novo. Então, você vai ter que aprender mais mesmo. E você pega, vai pegando o jeito, as malícias, né? O dia a dia. Como é que você, como é que a prova começa. Como é que... Tem um monte de fatores aí. Não dá nem para descrever. São tantos mesmo, né? Mas é bem interessante. Nada... Não estou falando que é feio e nem bonito reprovar. Acontece. Realmente, essas provas são muito desafiadoras. São complexas, né? Bastante complexas mesmo. E aí acaba tendo isso. Então, beleza. Vamos lá. Vamos se preparar e fazer isso acontecer. Beleza. Estudando aqui. Olha o Rivandro que está na área aqui também. Salve aí, profeta. Muito bom. Legal, legal. Bom, então, o meu método, basicamente, são quatro pilares. Eu já falei isso até algumas semanas de cloud que a gente bolou aqui, né? Maratona cloud e tal. Inclusive, é esse o spoiler que eu quero já dar para vocês, né? Eu estou preparando um próximo cheio, cheio de novidades. Mas nesse método que eu acabei desenvolvendo para mim, né? Ele tem a parte teórica, né? Que é muito, muito importante. Então, a parte teórica... São quatro, tá? Deixa eu já citar os quatro para você já ir se balizando aí. Quem já viu alguma maratona minha, talvez já vai saber quais são esses quatro, mas eu vou reforçar e a gente vai dando profundidade nesses caras aqui. Então, o primeirão de todos é a parte de teoria, né? E teoria é muito importante. São muitos conceitos. A nuvem é cheia de conceitos para todo lado e você tem que estar à parte de todos eles. E dependendo da prova que você pega, você tem que estar com profundidade no assunto ainda, né? Não é simplesmente um conhecimento vago, não. As provas estão cada vez mais exigentes. Então, beleza. Vou falar sobre teoria. O segundo tópico que eu trago é a prática. E a prática você consegue ou trabalhando na área, já pilotando aí a nuvem, fazendo todos os cliques possíveis para você aprender isso no dia a dia. Ou então, na verdade, fazendo laboratórios e tal. A gente vai falar mais a respeito disso daqui a pouquinho. O terceiro e o mais dos polêmicos aqui é o tal do simulado. Muitos defendem que não tem que fazer simulado e muitos, como eu, defendem que tem que fazer simulado sim. Eu acho muito importante. O simulado, ele prepara o seu cognitivo para chegar pronto para o desafio da prova. Para você não cair na primeira rasteira que a questão tenta te passar ali e você cai numa pegadinha e depois cai na outra. Pum! Assim, não chega nem na metade da prova, você já está exausto. Agora, quando você faz simulado, você já vai pegando o jeitão que a prova é confeccionada e você já fica meio esperto, meio no Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná ali. Porque são realmente perguntas complexas, bem elaboradas. E se você não tiver um nível ali de assimilar, conseguir interpretá-la corretamente, você vai cair na pegadinha que ela vai montar para você ali. Olha lá, o Gilvan está falando que eu sou um exemplo, reprovei três vezes no Azen 900 e não tenho vergonha. Aí sim. Pois é, eu já reprovei quatro vezes em provas de certificação. É normal, tá? Isso faz parte mesmo do jogo. Mas legal, o Gilvan já bate no peito e fala, faz parte, né? É isso aí. Acho que teve uma maré aí de pegar só as provas mais difíceis. Muito bem. Mas legal, já conquistou, já está de parabéns e agora está com o título na mão aí, né? Desfrutando, colocando no currículão. Pois é. Beleza, então esse é o meu método. São quatro, né? Eu já estou escondendo um aqui, olha só. Então você tem a parte teórica, a parte prática e a parte de simulados. Simulado é muito importante. E a última, que é um... Essa eu nem separo ela, por isso que eu quase esqueci. Porque ela está envolta nessas outras, que é o inglês. O inglês é muito importante. A grande maioria, a grande maioria não, todas as provas, 100% das provas, não só da Microsoft, da Amazon, da Google, da Oracle, da IBM, de qualquer coisa que você for fazer prova de certificação, é em inglês. Ela vai ser em português? Olha, ultimamente não estão virando em português, mas não. Não está. Eles não estão tendo, acho que uma demanda suficiente para isso. Então faça em inglês. Aprenda, pelo menos interpretar. Então, nesse meu método que eu inventei aqui, comecei a fazer, eu uso muitos simulados para poder aprender essa literatura. E acabei aprendendo o meu técnico inglês, que você que é profissional de TI, certamente você já faz desse jeito. Já lê muito material, muito fórum, muito blog, muito materialzão. Tudo inglês, não tem jeito. Tem que pegar desse jeito mesmo. Então está lá, esses são os quatro. O inglês está misturado em todas essas outras três, tanto na teoria, que o material que você vai estudar é teoria, quanto na prática, que os laboratórios acabam sendo também em inglês. E na parte de simulado, claro, que você vai fazer um simulado de acordo com a língua que você vai fazer a prova. Você não vai fazer um simulado em português, apertar o botão direito do Google, traduzir o simulado para fazer... Deus me livre, você vai arruinar a prova, porque a tradução é péssima. Não vale a pena. Muito bem. Beleza, então já citei quem são os tópicos. Agora a gente vai dar alguma profundidade. Eu vou até mostrar algumas coisas aqui. Então, primeiro de tudo, virando a minha telinha aqui para vocês. Beleza. Ok. Então, eu sempre vou lá no zecanunes.com.br trilha. E já colo aí para você que não conhece ainda. Falando-se de Microsoft, isso aqui eu tenho bastante propriedade. Me apropriei desse cara aqui. Eu já fiz várias provas desse tabelão. Olha só, cada quadradinho é uma prova e beleza. E esse aqui é onde você tem que debulhar. Isso aqui você tem que estar muito confortável em ver esse material. Está pequenininho sim, porque tem um monte mesmo. A primeira coluna é de Azure. A segunda coluna é de Modern Workplace. É outro tipo de certificação. que é Office 365, SharePoint, Teams, essas outras áreas. E a terceira coluna lá, verdinha, é a parte de CRM e ERP. São as aplicações de negócio. Que bacana. Beleza. Olha aí, o pessoal do Insta está lá também. Que beleza. Eu estou passando um monte de coisa na tela aqui também. Para esses meus amigos que estão acompanhando. Mas só dá para ver no YouTube. Não consigo compartilhar ainda no Instagram. Mas tudo bem. Estou aqui no YouTube. Estou no Facebook. Estou no Instagram. Estou em tudo quanto é rede. Isso é bem divertido. Então, vai lá. Vem lá. A minha prima está querendo aprender aqui também. Então, vem comigo. Vem comigo. Eu estou no YouTube. Você tem lá na bio. Você pode clicar e vir assistir comigo também. Show de bola. Então, vamos lá. Basicamente, é o AZ-900. Esse aqui é o começo do azul. Ele fica lá embaixo. Porque posicionado lá embaixo. É a base. Esse é o AZ-900. E pá. Beleza. O Geovan já tirou. A galera aqui já tirou. Beleza. Olha lá. Moisés está na área também. Show de bola. Chega aí. Chega aí. E aqui você vê todos os detalhes da prova. Inclusive, o que vai cair. Então, esses são os pontos que vão cair na prova. O primeiro é só falando que ela foi atualizando. Na verdade, foi só uma questão de nomenclatura. Não mudou muita coisa, não. Mas aqui eu tenho os quatro módulos da prova. Beleza. Com mais detalhes, você baixa lá a estrutura da prova. Você tem todas as descrições. Show de bola. E aí, você tem, por exemplo. Eu sou focado em infraestrutura. Na verdade, arquitetura. Que é a minha formação Microsoft aqui. Então, eu fiz o caminho da Z104. Depois, eu fui para a arquitetura. Eu cheguei nessa certificação aqui mais alta. Com três estrelinhas. O Z900 é uma estrelinha. O Z104 são duas. E o arquiteto são três. E aí, também. Aqui, de novo. Na trilha, você vai saber tudo o que vai cair. Um, dois, três, quatro, cinco módulos. No 104. Olha só. Tem bastante coisa para estudar. Beleza. E eu estou mostrando com detalhes aqui. Porque isso aqui eu já mostrei em outros vídeos. Mas, de novo. Isso aqui é muito importante. Tem que estar muito confortável. Sabendo quais são os cinco módulos de cabeça. Até no dia da prova. Na hora que você fizer a prova. Você vai receber um extrato do seu aproveitamento. Dentro dessa prova. E quando você ver esse extrato. Ele vai te dar um KPI ali. Um gráfico. Falando quantos por cento você acertou no primeiro módulo. No segundo módulo. No terceiro módulo. No quarto e quinto módulo. Com isso você saber. Se você não passou. Você vai saber endereçar a sua energia na próxima prova. Ah, eu fui muito mal aqui nessa parte de computação. Então, se estuda mais esse. É um módulo só. Que você precisa dar uma turbinada. O resto você já foi bem. A gente fez com o Gilvan. O Gilvan mostrou lá o aproveitamento. Falei, cara. Você está mal no primeiro módulo aqui. Dá uma forçada aqui nesse cara. Vamos fazer mais uma simulada desse, daquele. Putz. Aí ele foi lá e rebentou na prova. Quase gabaritou a prova. Fez bonito. Então, é assim mesmo. Não tem perigo. Se não passou, bora para frente. Levanta, bate a poeira e vamos em frente aqui. É isso que rola. Olha só. Então, esse aqui é o trilho. Esse aqui eu vou saber como... Como o que vai cair na prova. E nesse mesmo material que eu estou mostrando para vocês, tem aqui embaixo duas maneiras de se preparar. A primeira é para o nosso autodidata. Você aí que tem facilidade em estudar sozinho. Você tem disciplina. Você tem concentração. Você tem como se fechar num quarto ali e começar a assistir as coisas e varar a noite que nem o nosso amigo lá de Portugal. Ótimo. Então, realmente você pode fazer isso. Esse material que a Microsoft oferece aqui, tanto do AZ-900, quanto do 104, quanto de arquitetura, eles são muito bons. Mas muito bons mesmo. Eles são equiparados ao material oficial, que faz no curso oficial. Então, vale a pena sim você considerar olhar isso aqui. Ah, mas eu já estou estudando por um outro curso, sei lá o que, na Udemy. Você tem lá o meu curso da Udemy. Ele é muito bom. Que beleza. Mas eu falo no curso para você entrar nesse site e dar uma examinada por aqui também. É importante. Aqui é atualizado. Aqui é ilustrado. Aqui é bonitinho. É tudo divertido. Vale a pena. Então, considera esse material é gratuito, é online e está disponível aí para a sua preparação. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Você utilizar mesmo o material gratuito que a Microsoft oferece para você cair de cabeça e tirar e garantir sua certificação. Beleza? Vai aí da sua disciplina também. Você precisa dedicar uma hora por dia. Ótimo. Dá para fazer com uma hora por dia. Com a minha galera lá, os meus alunos, a gente faz isso. Só vamos fazer uma hora por dia que você consegue em duas semanas tirar os 900. Tem o método. Tem toda uma preparação diferenciada lá. Mais informações. Tem muitos vídeos e tal. Mas é somente uma hora por dia em duas semanas. Eu prometo que você consegue. Dá para fazer sim. Desse jeito aqui, também. Também dá para ir. Só que falta um pouco de prática. Não tem muitos vídeos. É só mais a parte teórica mesmo. E é em inglês. Mas ok. Então, esse aqui é o ponto. Tem o Udemy. Já falei da Udemy. Vamos ver aqui. Udemy.com Talvez vocês conheçam a Udemy. Se você colocar lá Azuri. Vamos ver como é que está. Quem está fazendo? Como é que estão os cursos de Azuri nessa área aqui? Olha lá. Tem curso do Zero. Tem o 104. Aqui com o tio Hinaldo. Gente boa. Tem aqui o André fazendo do AZ300. Que já mudou agora para a versão nova. E tem o Zeca. Olha lá. Ele aparece aqui. Esse aqui é da AZ900. Talvez essa que você está procurando. E eu não fiz ainda do 104 aqui na Udemy. Eu tenho esse curso separado porque ele é muito extenso. E aí acaba não... Como aqui na Udemy é muito baratinho. Acaba não compensando o tamanho de esforço que eu vou precisar colocar para atender cada um dos alunos com atenção e tal. Então por isso que eu coloquei ele separado. Está lá no meu portal. E eu vou abrir novas vagas para esse curso em breve. Agora em setembro. Então se você está interessado. Puxa. Eu queria mesmo tirar o 104. Seguir essa carreira. Talvez até mais. Talvez por arquiteto. Beleza. Eu tenho esse caminho. Eu já fiz isso. Eu estou gravando esses materiais. E já tem isso na área lá. Mas isso ok. Aqui é um começo. É muito bom. Agora tem o a mais. O power mesmo é esse que eu tenho lá nessa área. Então essa é a minha propagandinha aqui. Beleza. Opa. Depois eu mostro aqui lá. E o... Agora a parte prática. Foi isso que eu mostrei aqui na outra página. A parte prática. Ela é imprescindível. Cada vez mais as perguntas estão sendo endereçadas para quem conhece o portal. No próprio AZ900. Onde é 100% teórico. Está tendo perguntinha lá que mostra. Que pergunta sobre onde você clica para fazer isso, isso e aquilo. Qual que é o recurso que você aplicaria para isso. Então nessa tela. Com essa configuração. O que você precisa fazer para liberar o acesso ao recurso. Você tem que saber. Você tem que ter pelo menos passeado e operado alguma coisa do portal sim. Eu acho muito importante. Para os meus alunos eu faço questão sim. Eu dou crédito de Azure para eles abrirem a conta. Navegarem, criarem máquina, criarem permissão. Criarem tudo para ficar à vontade e chegar na prova. Opa, isso aqui eu já vi. Isso aqui está tranquilo. Isso aqui eu já vi. Beleza. Então para isso é bacana. Agora. Se você não fez nenhuma, nenhuma. Você vai perder ali uns 20% de prova. Porque você não pilotou. Você tem sim que pilotar o negócio. Se não, você está deixando pontuação na mesa. A gente fala isso em inglês. O pessoal deixa dinheiro na mesa. Nesse caso você está deixando pontuação de prova na mesa. E não pode ser que isso comprometa a sua nota. Então não deixe de fazer laboratório em qualquer tipo de prova. Tem que fazer muito laboratório. Então a parte prática é laboratório. Você pode pegar os próprios laboratórios do curso oficial e fazer mesmo. Fazer eles todos aqui. E é simples. Você chegar nele. Você pode pegar pelo GitHub. GitHub.com Quer ver? Vai no Google. Coloca. Eu estou colocando o quê? GitHub espaço AZ900. Tem laboratório. Vou colocar 104. AZ-104. Aí você acha aqui. Microsoft Learn AZ-104. Pronto. Eu coloco GitHub AZ-104. Você já acha aqui. Nessa bagunça do GitHub. Você acha as instruções de todos os laboratórios. Todos os laboratórios oficiais estão aqui. Você pode pegar créditos através de um cartão de crédito. Só de cadastrar lá você ganha 200 dólares. Olha que beleza. E aí você faz todos os laboratórios propostos que estão aqui. É público. É aberto. É disponível para você. Não tem nada escondido. Microsoft não esconde nada. Beleza. Esse aqui é o jeito que a gente faz. Por que eu estou mostrando isso aqui? Lá nas maneiras de estudar, você tem a maneira online gratuita e a maneira com o instrutor pago. No meu caso, eu dou aula para a Microsoft já faz um bom tempo. Então na Green Treinamentos, na K-Solution e em outras empresas. Treinamentos corporativos, aqueles que você põe um monte de gente na sala, com ar-condicionado e tal. Coisa que não está tendo mais hoje em dia. Tanto assim. Então hoje, a minha pegada está sendo mais curso online pago. O meu curso online é pago exatamente para o mesmo mercado corporativo. Eu dou aula para muitas grandes e grandes empresas para poder treinar essas empresas. Imagina assim, Petrobras, Banco Itaú, Porto Seguro. Todas essas empresas já consomem nuvem. Já precisam de profissional de nuvem. E aí mandam para a Microsoft. Eu preciso treinar toda a minha equipe. Eu tenho 300 funcionários de TI para poder pegar essa capacitação. E aí a gente faz esse treinamento. E é exatamente esse treinamento que eu tenho já no meu portal oficial Microsoft. Com documentação oficial, com certificado oficial. Tudo, tudo bonitinho. Porque isso me confere. Eu sou um MCT. Assim como o nosso amigo César também é MCT. A gente pode dar treinamentos oficiais sim. Então tá, com o instrutor você pode fazer em um centro oficial. Ou pode fazer com o Zequinha que também ele tem disponível esse curso. E logo, logo vai ter vagas abertas lá também. Beleza? Próximo aqui, falando sobre prática. Eu queria falar sobre os, além do laboratório, eventos. Aqui vem um grande, deixa eu até, vou botar um zoom aqui. Aqui vem um grande spoiler que eu vou dar para você. Os eventos, eles são o seguinte. Aqui no Brasil, quase não tem. Muito raramente uma empresa, que é uma multinacional, contrata um tipo de evento desse para dentro ali do seu ambiente. Eles são chamados de workshop. Os workshops, eles têm uma pegada muito, muito mais apurada. Muito mais mão na massa mesmo. E serve para fomentar, para fazer a galera de dentro da empresa. A galera que é mão na massa mesmo. Galera de TI mesmo. Faca na caveira o negócio. Fazer essa galera operar, treinar, apertar os parafusos lá da ferramenta. Esse workshop é muito comum lá fora. Aqui no Brasil, raras foram as vezes que eu pude presenciar um dia. Mas muito raras mesmo. Não cabe nem numa mão, sei lá, umas três vezes eu já presenciei isso. Bom, eu, talvez já tenha tido outros, mas é muito pouco. Por tanto de tempo que eu estou ministrando treinamento, ter visto uns três só é muito raro. Bom, esses workshops, eles têm uma duração de oito horas. E eles são mão na massa. Você vai receber um case para analisar de uma empresa com essa necessidade. Então tem toda uma pegada arquiteto. Você vai analisar aqui lá com um olhar de arquitetura de nuvem. Para poder operar e colocar os melhores recursos para atender cada uma das demandas. E isso é legal que você vai utilizar o seu conhecimento. Se você não conhece nada de nuvem, você vai colocar tudo que você conhece de on-premises. Ah, eu vou desenhar assim, assado. Tem ferramenta para desenho que eu vou ensinar lá também e tal. E já estou dando uns spoilers aqui. Então tem as ferramentinhas de desenho e tal. E aí no workshop, como ele era presencial, era assim que eu conheci o workshop. O professor ia passando, recolhendo ali cada um dos cenários que cada um desenhou. E isso é legal porque mexe. Então você fazia em grupo, duas, três pessoas, desenhava, entregava, beleza. E com isso em mão, se ele analisava cada um, não dá nota. Ah, você passou, você reprovou. Não, não tem isso não. Mas ele avaliava aquelas propostas. Propostas de cenário, de topologia. Propostas de cenário, de topologia, era assim que funcionava. Tanto para sistemas, quanto para redes, quanto para tudo. Tem um monte de workshop lá. Bom, e aí o instrutor lá na frente vai e apresenta a melhor. Pode ser a dos alunos, sem dúvida, mas aquela que realmente é o melhor na arquitetura de nuvem para poder atender aquela necessidade da empresa. E aí sim, você vai fazer o que? Vai operar o Azure. Você vai receber um crédito para entrar no Azure e você vai desenhar todo aquele cenário que vai estar lá no projetor, lá na parede. Você vai desenhar na sua nuvem e vai fazer funcionar. Por isso é legal fazer em dupla, porque aí cada um faz um pedaço. Um faz o lado A, outro faz o lado B, aí conecta e tal. Tem um monte de coisa bacana aí. E aí, assim, isso é uma coisa que me anima bastante. Eu gostei muito desse formato e eu tive uma conversa bacana lá, porque eu sou parceiro da Microsoft, sou instrutor e tal. E eu consegui fazer uma conversa direto com a Microsoft e eu consegui um algo novo, um algo interessante para disponibilizar para vocês. Eu comentei sobre isso ontem na minha mentoria. Então meus alunos já estão sabendo, boa parte deles já estão sabendo. E eu queria dar só esse spoiler aqui para vocês. Que bacana que vocês estão me vendo aqui, né? Numa hora dessa, dedicando um pouquinho do seu tempo. É um spoiler bem interessante que eu vou já apresentar para vocês aqui. Não está disponível, não está funcionando ainda, mas eu já vou dar um spoilerzinho só para dar um docinho aí. Então olha só. Eu estou trazendo aqui para o Brasil, na verdade, para você que está aí acompanhando, eu estou trazendo aqui um workshop punk, 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 punk mesmo. Ele é o Enterprise Class Networking. Eu escolhi a dedo esse workshop. São 20 e poucos workshops que tem lá fora e eu escolhi este aqui. Por que eu estou escolhendo esse aqui? Vocês já estão até vendo informações aqui que não era para mostrar, mas tudo bem. Eu confio em você, eu sei que você vai ficar interessado aí. Então fala aí, fala aí no chatzinho. Você está interessado? Eu quero, bota eu quero aí que a gente já vai falando. Eu quero saber. Bom, esse aqui é o Enterprise Class Networking. Ele é um workshop de 8 horas de duração. Tem certificado oficial Microsoft. Tem também créditos para o Azure, para você operar o Azure e pilotar as coisas lá. E tem também o que eu quero trazer nessa modalidade online, que é a parte de interação e networking com os participantes. Beleza? Esse tipo de formato, esse tipo de workshop tem um custo. Então você está vendo aqui, tem custo de R$795,00. Isso para o mercado corporativo. Eu estou fazendo, como eu não vou até a sua empresa, até a sua casa fazer isso. Então esses custos são bem menores. A gente vai fazer gratuito. Então olha só, escreve aí, você quer ou não quer? Só escreve, só para eu saber se vale a pena mesmo, senão eu já cancela esse negócio. Então eu escolhi esse tema por um motivo. Eu vou mostrar agora para você o motivo pelo qual eu escolhi o Enterprise Networking. Quando a gente está falando de AZ-900, os materiais que eu mostrei aqui são esses. Ok, são esses aqui, belezinha. E no AZ-104 também. Opa, o Fernando aqui já gritou. Já quer. É isso aí. E o 104 eu tenho esses aqui também. Eu posso pegar outros como exemplo. Vou pegar aqui um AZ-303, que é a mais nova da arquitetura. Aí tem o 304 também. Beleza, um C5. O AZ-900 não tem tanta prática. Olha que legal. O Moisés também, o Alexandre também, o Vinícius também. Que legal. O Alex está na área. Opa, show de bola. Que bom. Isso me anima bastante a preparar com bastante carinho isso aqui. Realmente tem uma preparação muito grande da minha parte, porque dá um suporte para vocês conseguirem elaborar tudo isso. Isso vai fazer a diferença. Bom, quando você vai para 104, tanto a 104 quanto a 300, olha só que curioso. Habilidades medidas. Neste cara aqui, uma coisa que eu tenho ouvido muito de meus alunos, é, olha só, se você olhar a porcentagem de cada um dos assuntos, de 15 a 20% identidade e governança. De 10 a 15, gerenciamento de armazenamento. Depois de 25 a 30, recursos computacionais. De 30 a 35, redes. E de 10 a 15, backup e monitoração. Olha o peso desse cara. Ele é muito, muito cobrado na prova do 104. E vamos para a 303? Vamos lá, desce, 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 desce. A 303, olha, ele tem um pouco, é diferente a separação dele, mas, olha, implementação e monitoração de infraestrutura do Azure. O que é a infraestrutura do Azure? Tem a parte computacional, sim, mas tem muita rede. Eu fiz a prova 300, que é a 303 agora, né? E caiu muito detalhe de Peering, VPN, rede isso, rede aquilo, tem muita coisa de rede. Então, por isso, eu escolhi a dedo esse cara do Enterprise Class, né? Tinha de Big Data, tinha de Machine Learning, mas eu escolhi esse aqui porque eu domino isso aqui, eu gosto disso aqui. E cai muito nessas duas provinhas. 104 e 303. E a 304 um pouco também. Então, se você pretende estar pleiteando uma carreira de arquiteto, eu tenho aqui um bom caminho para você treinar suas habilidades, que é fazendo um workshop totalmente de graça, com certificado, com dinheirinho, em dólares, né? Olha só, quem dera pudesse sacar essa graninha aqui e ainda fazer um network, conhecer uma galera que também está nessa mesma pegada. Beleza? Então, esse é o meu spoiler. Ainda não está disponível, tá? Isso aqui não está disponível ainda. Eu vou revelar isso na segunda-feira. Então, só foi um gostinho que eu queria dar aqui. Porque eu vi essa necessidade, eu tenho escutado muito dos meus alunos. Onde que está pegando? Onde que está difícil? Ah, o laboratório ele é muito simples, é só seguir um passo a passo. Eu acho que não é muito... é minha cara, né? A gente não aprende tanto assim. Ficar executando receita de bolo não aprende tanto. Eu ouço tudo, tá? Então, é isso que é bom. Como eu estou em sala de aula e eu tenho aqui os meus alunos online também, a gente tem grupo de Telegram, a gente faz a nossa comunidade todo dia, a gente está batendo papo e eu capturo tudo de informação ali e tento trazer uma solução, trazer uma informação um pouco mais mastigada, né? Para ficar um pouco mais simples essa fase. E eu vejo que é a parte prática que mais pega. Por isso, estou trazendo isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí. E esse... bom, a data já apareceu ali, né? De 8 a 11, então vai ser na semana do feriado. Vou fazer, então, a revelação na semana que vem. Vai ter toda uma preparação. Porque aquela coisa do crédito do Azuri, né? Tem que fazer lá, tem que criar uma conta, tá? Tem toda aquela coisa lá. Durante a semana que vem a gente prepara isso, prepara o terreno e semana que vem, depois do feriado, é pau na máquina. A gente vai fazer o negócio bombar. Beleza? E eu conto com vocês também para chamar outras pessoas que têm esse interesse. Se você acha que um colega vai gostar disso, vai ter interesse nisso aí ou está precisando porque quer fazer a prova, eu também gostaria que vocês compartilhassem, mas eu vou dar mais instruções lá na segunda-feira. Muito bem. Bom, finalizando aqui, então, já falei bem da parte prática e tem mais dois para falar. Um é o inglês que eu falei ali no final, já dei a letra dele. É importante você estar sempre relacionando com o inglês, mesmo se você não gosta, não curte, não isso, não aquilo. Ah, eu já tentei aprender mil vezes e não consegui. Bom, nessa área de TI você não tem muita escolha. Se você realmente está nessa área, você precisa engolir essa, fazer o quê? Eu não sou fluente em inglês. Opa, o Vinícius perguntou, será ao vivo? Sim, será ao vivo. Exatamente. Muito boa a sua pergunta. Eu estou marcando para as 8 horas. Todo dia as 8 horas. Então vai ser terça, quarta, quinta e sexta. A gente começa às 8 e vai até às 10. É só loucura. E aí, durante essa semana, quem perdeu aquele momento ali vai poder assistir. Durante a semana vai ficar disponível. Depois eu vou tirar do ar mesmo, porque isso é um treinamento fechado, um treinamento corporativo e só quem está inscrito vai poder participar, fazer e ter acesso a esse material. Bacana? Vai ter apostilhinha, vai ter slides, vai ter crédito. Bom, vai ter todos esses paranauês aqui. Eu estou montando uma comunidade bem legal lá no nosso portal para recebê-los. Vai ser divertido. Vai ser legal. Beleza. Bom, e já falei do inglês. Aí o último que ficou é o simulado. O simulado, eu vejo que tem muitas iniciativas de simulado por aí. E eu sempre digo que existe o bom simulado e o mal simulado. O bom simulado são aqueles simulados homologados. O difícil dele é que ele é muito caro. O simulado homologado da Microsoft custa 100 dólares. Na verdade, 99 dólares e dura 30 dias. Ele chama Mindhub. Então você consegue achar ele fácil na internet aí. Colocando Mindhub no Google. Mindhub. Você já acha. Mindhub.com Beleza. Ele é muito bom. Eu já fiz desse simulado para me preparar para as provas. Ele é ótimo. Fantástico. Só que é caro. Olha só. X-Ref. Aqui. A Z900. Practice Test. 99 dólares. É o menor preço. Tem um descontinho que pulou na tela ali. Se a prova custa 60 dólares, o simulado custa 99. Poxa vida. Tem uma distância muito grande aí. Então é complicado ir para isso. Então, o que acontece? Um monte de sabotadores aí criam simulados. Conseguem tirar foto da prova. Conseguem fazer alguma maracutaia. E vem um bando de simulados. Se você colocar lá a Z900. Simulado não. Como é que chama? Certification. Bom. Tem a Udemy. Está aqui. Mas logo, logo você vê. FreeCode. Cloud Academy. Bom. Sempre aparece aqui. Aqui. Simulado. Vouchers. Tarará. Beleza. Mas sempre tem. Sempre aparece aqui. Hoje não apareceu. Sei lá. Fiz a pesquisa certa. Simulado. É. Sempre. Não sei. Acho que andaram cortando esses caras. Tem muito simulado que é os porcaria. Por quê? Eles não são nem simulados. Eles são pró. Aqui. Um já achei. Exame Labs. Eles são foto da prova. Foto mesmo. Descarada. Você vê até a tela. A marca LG. Sei lá. Do monitor. O cara tirou foto. E essa foto. Na verdade. Você não pode usar um material desse. Porque é ilegal. E aí. Você vai estar se preparando com uma coisa. Nada a ver. Uma coisa que já caiu na prova. Não é legal isso. E geralmente. Esses simulados. Fake aí. Essas coisas assim. Eles. São baratinhos. Sei lá. Custam. Em torno de 10 dólares. 15 dólares. Sei lá. Como que custa isso. Ou até mais. 49 dólares. Bem mais barato que o outro. Mas você pega um bundle. Com um monte de coisa. Bom. Não estou fazendo propaganda disso. Depois você vê. Por seu próprio risco aí. Mas eu não oriento. Por que que eu não oriento? É. Quem prepara esse material. Não sabe o que está fazendo. Ele simplesmente coloca as provas no PDF lá. E acha que a resposta é aquela ou aquela outra. Sabia disso? Então. As respostas não são apuradas. Não são assertivas. Você vai estudar para o material. Onde a resposta é incerta. Isso tem de monte por aí. Na internet você acha de monte desses materiais. E eles não prestam. Porque você vai aprender com o material errado. E isso é muito. Muito arriscado. Então é bem. Bem particular. Você. Querer fazer algo assim. Tá. Então existe. Tem simulados na Udemy. Tem o Slabs. Tem. Esses são bons. A Udemy também não sei. Viu. Não sei como é que. A atenção lá que o cara deu. Se realmente está cada uma das perguntinhas tão apuradas. Tão acertadinhas. Isso aí vai muito daquele que montou. Né. Se tiver um suporte. Beleza. Aí você vai estar estudando. Uma coisa que eu posso perguntar para o cara. Será que é isso mesmo? Mas vai. Não vai só decorar a questão lá. Porque você não vai virar um bom profissional não. Show de bola. E aí. Cabe aqui a minha última dica. Já que você. Dá para estudar sozinho. Dá. Dá para estudar sozinho. Dá para pegar simulados. Dá para pegar. Estudar inglês. Com material gratuito. Dá para gastar pouco fazendo Udemy. Dá. Dá para fazer do seu jeito. E. A minha última dica. Como que acontece para você tirar uma prova? Eu falo isso sempre para meus alunos. É. Igual viagem de avião. Quem já viajou de avião aqui? Ou a viagem de avião é o seguinte. Você primeiro define o local. Ah. Eu vou. Sei lá. Para a praia lá no Recife. Eu vou para. Sei lá onde. Beleza. Você definiu o local. E você compra. Aquele pacote de turismo. Você compra aquela passagem até lá perto. Pertinho da praia. Quando você emite aquele bilhete. Você tirou aquele bilhete de passagem. Já era. A data é aquela. O avião vai sair naquele horário que você escolheu. E pronto. Se você não estiver lá na frente pronto com a mala na mão. Você vai perder. Ele vai embora. Então a prova é assim também. Eu programo assim. As 900 no mínimo. Se você estudar de uma a duas horas por dia. Duas semaninhas de estudo. Você tira a prova. Pode. Então quem entra nos programas que eu ministro. Eu falo. Vamos lá. Primeiro você vai marcar essa prova. Depois você vai começar a estudar. É nessa loucura mesmo. Quando você marca a prova. E já tem uma data para essa prova acontecer. O que vai acontecer com a sua mente? Você vai aprender a falar não para as coisas. Isso é muito importante. Por que isso? Se alguém chamar você para um churrasco. Se alguém aparecer com algum evento muito bacana. Ou uma live. Ou isso ou aquilo. Você vai ficar tendendo a participar. Mas como a prova está marcada. Eu falo. Putz. Eu não posso. Eu tenho a prova na semana que vem. E eu preciso passar desse negócio. E eu tenho tudo esse material para estudar ainda. Então está aí. Esse é o grande segredinho. Primeiro você promete. Depois você corre atrás. Que nem um louco para tirar. Eu sempre fiz assim com as minhas. Mas esse é o meu jeitão. O meu método é esse mesmo. Eu ensino isso no meu curso lá. E show de bola. Em breve vai ter vaga também. Bom. Acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Que a gente trouxe aqui no nosso certificado de hoje. Então foi só um gostinho. Mas eu vou falar mais a respeito na segunda-feira. Se você não está a par. Se inscreve no Telegram. Eu vou mandar as informações. De como você se inscreve neste treinamento. Neste workshop. Que eu vou dar gratuitamente. Vai ser grátis. Grátis. Participa lá. Você vai tirar muito valor disso para a sua vida profissional. Então na segunda-feira fica ligado no Telegram. O link está aqui embaixo. Zecanandes.com.br Telegram. Tem o Certificate lá. Lá eu vou anunciar para todos os participantes do Certificate. Quando que vai começar. Como vai funcionar. Quanto custa. Você já sabe que é zero pilas. É zero reais. Ou zero dólar também. Se você fizer a conversão de hoje. Está dando isso. Está dando zero mesmo. Beleza? Bom. Por hoje é isso. Só tenho a agradecer a sua participação até aqui. Já alongamos bastante. 40 minutinhos. Já te tiramos aqui. Show de bola. Gostei bastante. Se você achou interessante. Gostou desse negócio aqui. Mete o dedo nesse botãozinho. Like. E já larga um likezão aí. Se não está inscrito no canal. Por favor. Vamos acompanhar esse negócio aqui. Não perca nada. Vai acontecer tudo pelos ambientes digitais aqui. Vai ser no Facebook. Vai ser no Instagram. Vai ser no YouTube. Bom. Esse aqui é o novo normal para a gente. Então a gente vai fazer acontecer. Beleza? Um grande abraço do Zeca Nunes. E até o nosso próximo Certificate. Que vai ser amanhã. E amanhã vai ser no horário da parte da tarde. Da meio dia 34. 1, 2, 3, 4. Amanhã para você. Beleza? Grande abraço. Uma boa noite para todos. Abraço. Valeu.